O que foi? Tá faltando um ar, parece. Acho que vou ter que ligar pro meu médico, acho. Como assim? Acho que vou ter que ligar pro meu médico. Tem uma cobra aqui! Uma cobra aqui, eu tô falando sério, ela tá aqui! Vamos gente, já peguei a chave, vambora! Hi, good job! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laysa e o Femi Chiri que tá aqui comigo. E aí o Rui, beleza? E hoje eu vim aqui fazer com vocês, opa, tudo bom? Eu derrubei aqui a slime da minha loja. Ó, a slime que brilha no escuro da minha loja. E quando você compra alguma coisa na minha loja, você ganha essa slime muito legal, ela brilha no escuro, né Fê? A slime caiu do nada! Ela tava aqui, ó. Tem outra aqui também, ó. Vou colocar aqui. Esse vídeo aqui, Unis, é pra mostrar pra vocês as coisas de Natal que tem aqui na Moção dos Sonhos. Já saiu vários vídeos de Natal aqui no canal, procura aí pra vocês verem. Mas essa árvore é muito especial, que é uma árvore de boneco de neve. Eu tava pensando em colocar mais bolinhas aqui, que vocês falaram que é pra colocar mais bolinhas. O que você acha, Fê? Devo colocar mais bolinhas? Eu acho que tá bom. Acho que dá pra ver tudo. Dá pra ver tudo, então? Você tá engolindo? Tá difícil você falar? Tá muito difícil de falar, Fê. Tem uma afta enorme. Ele tá fazendo assim, ó. Com a boca assim. Tá aqui, ó. Tem uma afta branca gigante. Aqui tá tipo inchado ainda. Tá inchado. Tá doendo tudo. Hum, vamos parar de gravar. Não, Fê, mas eu tenho que gravar esse vídeo, porque eu tenho que falar a decoração, né? Hum, então... Olha, deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Deixa eu continuar a falar com eles. Sério? Então tá. Olha só, Onis. Lá fora tem a decoração de Natal pra vocês. E nesse número que tá aparecendo aí na tela, você vai ligar e durante a ligação, você vai apertar 1 ou 2 pra controlar a decoração de Natal da Mansão dos Sonhos. Quando você aperta 1, você liga a decoração do lado de fora da Mansão dos Sonhos. Lá de fora! Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E quando você aperta 2, você liga a minha árvore de Natal da Mansão dos Sonhos de boneco de neve. E vocês vão ver tudo por essa câmera. Isso! Olha! Olha os Sonhos do ao vivo lá. Ai, Onis do ao vivo! Pera aí, velho, deixa eu mostrar você. Ai, Onis do ao vivo! Tudo bem com vocês? E é muito legal porque tem 2 ao vivos. Ai, Fê, eu achei que eu fiquei um pouco tonta. Que? Imagina aqui, eu fiquei um pouco tonta. Como assim, tonta? Fiquei um pouco tonta. Deixa eu levantar. Ai! Tem 2 ao vivos no canal. Acho que eu deixei um vídeo, Fê, só pra levantar. Você não ficou tonta? Só um pouco. Pode continuar. Tem 2 ao vivos no canal rolando. Que é o ao vivo do Natal e o ao vivo também do BBB da Mansão dos Sonhos, que é o ao vivo novo. Olha só, tem desceteria no ao vivo novo. Você viu? Vamos lá mostrar. É muito legal. Esse aqui é você. Essa sou eu. E aí, ó, fica girando, 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 girando. Quando você liga e aperta o número 5. Tem várias opções nesse ao vivo. Tudo transforma em uma desceteria. Tipo uma boate. É muito legal. Mas se você entrar nos 2 ao vivos, você vai entender tudo. O que foi? Tá faltando ar, parece. Faltando ar? É. Ô, Fê, chama a Xeris pra mim, por favor. O que que tá acontecendo? Não, só chama a Xeris lá, por favor. Eu tenho um negócio pra perguntar a ela. Tô passando mal? Não, tô. Um pouquinho só, Fê. Só chama ela pra mim, por favor. Nossa, não. Você me assusta assim. Tá tudo bem, por sério? Uhum. Tá passando mal, não? Chama a Xeris pra mim, por favor. Alô, quero perguntar ela o negócio do vídeo. Você tá meio sussando, viu? Xeris! Mano, eu tinha a mão lá na escada. Tá bom. Xeris, eu queria te perguntar. Ai. O que que ele falou? Lembra que eu te falei ontem que tava passando um pouquinho de mal? Eu lembro. O que que você tem? Você tá pálida? Então, eu tô ficando tonta na hora que eu levanto. Eu não mostrei pra você não, que tô com medo de falar com ele. Mas olha o tamanho do meu pé. Tá inchado, olha. Muito, tá inchado. Tá vendo? Tá inchado. Meu Deus, Ana. Mas você tem que falar porque você não pode esconder isso, não. Não entendi isso que você tá falando. Você já ligou pro seu médico? Não, eu não liguei. Pô, liga pra ele. Vê se ele consegue te atender. Às vezes ele vai te passar algum remédio. Onde tá seu telefone? Ah, meu telefone... Tá com o Fê. Fê, meu Deus. Chama lá, chama lá. Vou pegar com ele, perdi. Fê! Oi! Fecha o telefone, Ana. Meu telefone ficou com você, Fê. Obrigada. Fê, acho que vou ter que ligar pro meu médico, acho. Como assim? Acho que vou ter que ligar pro meu médico. É que eu não te falei nada. Tem uns três dias de aula que o meu pé tá inchado. Que isso, Ana? O que aconteceu com o seu pé, cara? Calma, calma. Tá inchado? Ela vai ligar pro médico. É porque ela tá entendo líquido. Tá inchando muito o pé. Seu boca tá assim, você tá ficando tonta. Mas isso aqui eu acho que é outra coisa. Nossa, meu Deus. Não sei se é alguma coisa no estômago que me deu afta também, entendeu? Vai deixar a câmera ligada. Vai deixar a câmera ligada? Deixa a câmera ligada? Meu Deus. Meu Deus, Ana. Olha o seu pé. Tá inchado. Que isso? Não tá nem por rinozelo mais. Nossa, tem inchado. Olha aqui. Olha as fotos que eu tirei. Deixa eu mostrar. Vai mostrar mesmo? Nossa, Ana. Olha, Fê. Tá vendo? Não tá inchado. Nossa, olha aqui. Você já sabia disso há muito tempo. Você nem falou comigo. Isso foi há três dias atrás que eu tirei. Cara, três dias é muito tempo. As coisas podem acontecer. São sérias. Nossa, cara. De novo. De novo. Você tá passando mal. Nossa, cara. Isso é muito sério, Ana. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Espera aí. Ela vai ligar pro médico, então. Ela vai ligar pro médico. Calma. Não, pega o papel que tem o telefone do médico. Tá lá dentro do meu closet. Lá no armário. Tá lá. Tem várias folhas. Achei. 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 Tá aqui. Vai lá. Entrega. Ô, Anis. Eu tava gravando um vídeo de Natal pra vocês. E aí eu comecei a sentir muito mal. Então eu vou gravar pra vocês tudo o que tá acontecendo. Porque eu sei que vocês gostam de saber tudo o que tá acontecendo comigo. Ô, Fê. Pode continuar gravando. Você já deixou a câmera ligada mesmo? Tá, Fê? Achei. Achei. Vou ligar. Eu vou ligar pro médico, então. Aham. Sim, é esse. Ana. Oi, Fê. O que você tá tentando fazer? Tô ligando. A gente tem que ir pro médico agora. Mas eu tô tentando ver se tem horário. A gente tem que ir pro médico. Toma. Oi, Ana. Você tá bem? Ana, você tá bem? Uhum, uhum. Calma. Eu tô deixando nervosa. Mas eu sei que tá passando mal. Você tá deixando a gente nervosa. A gente tá nervosa. Tem que ir lá. Eu tô ligando, ó. Ah, tá aberto hoje. Tá aberto hoje. Tá aberto. Vamos lá, ó. Em Orlando. Ele já deu o endereço. Fê tá aberto. Tá aberto, Fê. Vamos. Ei, Ana. Ana. Tem uma cobra aqui. É não? Uma cobra aqui. Eu tô falando sério. Ela tá aqui. Eu tô deixando mais nervosa. Ela tá passando mal, amor. Segura. Ela correu, ela correu, ela correu. Ana, tem uma cobra. Eu ia colocar a Bela pra fazer xixi e a cobra tá aqui. Como assim, gente? Que coisa mais maluca. O Toquinho tá aqui agora. Olha ela ali, Unis. Ana, tem uma cobra aqui, mas tá tudo bem. Ah não, Fê. Ele tá passando mal, por favor. Mas não é minha culpa. Ela tá aqui. Eu tô só mostrando. Será que ela ataca? Ela correu, ela correu. Correu, correu. Correu. Correu pra lá, já foi. Ela parece menor que a outra. Vambora. Toquinho, leva a Bela pra ir no banheiro pra mim que a gente vai ter que sair agora. Pode ser? Pode, pode ser. Então leva ela aqui então. Vamos, gente. Já peguei a chave. Vambora. Vambora, galera. Vamos, 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 vamos. Bela, a gente já volta, tá bom? Vou levar a mamãe no médico, tá bom, Bela? Tá pronto. Tá pronto? Tá pronto já. Vamos. Então vamos, Unis. Que isso, Fê? Que isso, Fernando? O carro tá sem bateria? Tá ganhando rápido. O carro tá sem bateria. Pega outra chave pra mim, Xeris. Outro carro. Agora a chave não sai daqui também. A chave tá agarrada, Ana. A chave tá agarrada, eu tô falando sério, ela não... O carro tá sem bateria mesmo. Eu já vi que tá sem bateria, vamos no outro carro. Eu tenho que ir de outro carro, gente. Tchau, Xeris. Tchau, Xeris. Meu Deus, que loucura. Tô indo com outro carro, Unis. O que será que o carro acabou a bateria? Não sei, tem que depois ver o que é no mecânico. Vambora. Olha a decoração daqui. Tá murcho porque não tem olho ligando nesse momento. Olha aí como é que fica feio. Assim, desse jeito, Unis. Mas, ó, tá murcho. Eu tenho vários presentes ali. Depois eu vou mostrar pra vocês com detalhes. Tá muito legal. Agora vamos, Fê. Tá passando mal metadinho. Você tá passeando com a Toquinha aí? Oi, velha. A velha tá passeando. Tchau, velha. Fica bem aí, tá bom? Tchau, velha. Tchau, Toquinha. Tchau. Tudo bem com você? Tá, tudo bem. Minha língua tá doendo só. Meu pé tá formigando um pouquinho. Tá piorando, né? A gente vai tá chegando, tá bom? Tá tudo bem. Onis, esse vídeo não é pra vocês ficarem preocupados, tá bom? Esse vídeo é só pra contar tudo que tá acontecendo. Então manda muita positividade pra mim. Tô certeza que vai dar tudo certo. A gente tá indo pro médico agora. E vocês vão acompanhar tudo junto comigo, como eu sempre faço aqui no canal, tá bom? Eu não sei se vai dar pra gravar tudo pra vocês nesse vídeo, porque vai ficar muito longo. Então provavelmente eu vou dividir esse vídeo. Então pra você receber o próximo vídeo aqui do canal, além de ser inscrito aqui do canal, clica também em gostei, porque o YouTube mudou. E ele só manda o vídeo pra você quando você clica em gostei. Então clica aí, tá bom, Onis? E eu tô chegando já lá pra mostrar tudo pra vocês. Olha, Onis, tá rolando dois ao vivo no canal. Enquanto eu tô aqui esperando no carro, eu vou lendo os comentários de vocês. Que abre o chat. Olha vocês brincando da roleta. Ai, que legal. Vamos ver se tem um Univip aqui. Sempre tem um Univip. Quando você é um Univip, você consegue ver os emojis. Olha só como é que é legal. Quando você vai comentar, você clica aqui, ó. Aí você vê todos os emojis. Olha os emojis que tem pra usar. Vocês estão adorando. Você vira destaque no chat. É só você clicar em seja membro aí embaixo, que você vira um Univip. Embaixo do vídeo aqui. Do lado do botãozinho de se inscrever. Chegamos aqui. Chegamos aqui. Como a tia entrou ali com um rodeiro de rodas. Chegamos aqui. Esse é o hospital. Tudo bom. Eu só tenho alguns exames para fazer, mas eu não fiz uma reunião. Vou fazer o exame de sangue. Você já sabe o que você vai fazer? É, eles vão falar o que eu tenho que fazer, né? É uma consulta. Uma consulta. E quando eu chegar lá, eles me falam qual o exame que eu tenho que fazer. Entendeu? Completei já o check-in. Coloquei meu nome e tudo. Aí agora tá pedindo pra sentar e aguardar. Ah, Armin. Tá marcado já. E ela é a segunda. É a segunda aqui, ó. É a segunda a ser atendida aqui, ó. Anna, você é a próxima. Você é a próxima, tá bom? Tá chegando a hora já. Tá chegando a hora já. O sangue. Ah, ela encontrou. Ah, tá bom. Nossa, minha mão foi da preta. Acabou tudo sai. Xixi? Agora eu vou fazer xixi no panquinho. Xixi no panquinho. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Você não tá de novo? Tá saindo? Tá um pouquinho toda. Tá vendo bem com você? Tirou muito sangue. Tá um pouquinho toda. Sério? Mas eu acabei de sair de lá de dentro. Eu fiz o exame de sangue, tá vendo? Eles tiraram seis potinhos. E aí agora eu tô esperando porque tem que fazer o diurinho, tem que fazer de fezes também. Eles não sabem porque que o meu pé tá enchendo desse jeito. Pode ser um problema de estômago, de rim, fígado, alguma coisa. Porque... O médico quer falar com você agora. O que? O médico quer falar comigo? Que mola.